O Ejeitado, essa é a história de hoje, curta, comente, compartilhe o vídeo e não deixe de inscrever no canal, vamos lá para a história. Por fim, antes do Delbar e da Aurora, o ladão achou oportuno fazer alguma coisa de pudocente, cheio de fadiga e desanimado de longas caminhadas de furtíferas emboscadas, achava-se perto do jardim da praça que avou, escuros e desertos como o cemitério, sentado a um banco impregnado de humildade, maldizendo a sua má sorte, olhando os lentos carros que, com rumo grave returbante de suas grandes rodas sob o calçamento desingual, avançavam entre os oponentes. Palácio da ampla e velha rua de Foriá, dirigindo-se à rua do museu, ou a de Constantinopla. Por felicidade sua, não passava nenhum carro naquele momento, os que por ali transitavam, já acusavam muito, ao longe, os seus rumores. Então, ele soltou ao corpo branco de um caminhante de competição frazina por-lhe um braço ao pescoço, tendo-lhe seguro, ameaçou. Depressa tudo o que tens contigo. Era um homenzinho fraco, incapaz de reagir. Não me mate. Suprico, batendo os dentes de terror, e ajoelhando-se de moto, que ainda parecia menor do que era em realidade. Tome o relógio e a corrente, mas, por piedade, não me faça mal. Relógio e corrente, não me basto. São de ouro? Pouco importa. Preciso de dinheiro. E o ladão por-lhe um punhal à garganta. Espere. Que adianta me matar. Dali ei tudo. Será o melhor. Revistou-lhe os bolsos, apessadamente. Tirou um lenço, uma chave, dois cigarros e uma carteira. Devolveu-lhe o lenço e a chave e despediu-o com calma. Volte a tua vida. E não volte, bom senhor. A vítima escapou como caça perseguida. E o assaltante, ansioso por saber o que continha a carteira, saltou a vala que rodeia os jardins. Internou-se em uma recordita avenida de árvores para examinar a presa. Sem receio de ser descoberto, a noite ontonal era tranquila e amena. Dispunha-se, já o ladão, a abrir a carteira quando a soma de uma mulher que deslizava, esgueirando-se entre as aves, vê-lo temer de susto. Porém ela, assustada, também exclamou, dirigindo-se a ele. Não me podes denunciar ainda. Estou aqui. Não, o havia abandonado ainda. Não me podes denunciar. Em uma pequena escavação do terreno, divisava-se um vulto. Ah, um infame, sussurrou o ladrão, afogando um grito. Aquilo é uma criança morta. Ainda está viva. Disse ela. Pretendendo justificar-se. Quero ver. Não lhe toques. Dorme. Nasceu forte e lindo. Conservei-o quatro dias entre algodões. Porque não me podia erguer do leito esta noite. Porém, não tive coragem para matá-lo. E querias enterrá-lo vivo. Não ia confiá-lo a sorte. Tinha pensado. Quem sabe se Deus misericordioso o salvara. Mas essa cova não havias aberto para ele. Miserável. Não fui eu. Jurou-te. Já a encontrei aberta. Parecia Stalin esperando. E tinhas coragem de deixar. A intempere. Esse anjo. Não me podes denunciar. Porque eu não o havia abandonado ainda. Fora o ser mais infame do mundo. E o cássere. Seria pequeno cartigo. Para tua malvadez. Vem. Ele assegurou com dois pulsos. Para arrastá-la. Ela não se defendeu. Mas explicou ameaçadora. Se me denunciar. Faço-te prender como ladrão. Imediatamente. Ele abriu a mão. Que ele prendia o punho. Enquireu. Enquireu. Para assaltar aquele pobre homem. Pensei. É um gatuno. Menos mal. Então. Movi-me. Também. Enquanto. Saqueados. Leveu pequeno. A vala. Não costava. Que voltasse. Mas. Claramente. Você vê. Que o diabo. Nos quer. Unir. Como pecadores. Voltasse. E agora. Se não. Te calas. Tu. Não me calo. Eu. Juntos. Iremos. Para o cássere. Tens razão. Mas. Achas. Que por. Por. Eu roubar. Expondo. Minha vida. Para manter. Minha mulher. Que é. Honrada. Sou mesmo. Que tu. Capaz. Que pensa em mim. Nem pai. Nem marido. Nem irmão. Nem um amante. O que me possui. Pela. Violência. Esse. É já morto. Trabalho. Sem. Descanso. Para minha mãe. E para mim. Se soubesse. Quem tive um filho. Cuspir-me a um. Na face. E não contaria. Mais trabalho. Além. De que. Como. Criar. Tenho. Na. Má. Saúde. A. Parteira. Já. Me. Adivertiu. Que. Qualquer. Impudência. Me. Pode. Custar. Cara. Se. Eu. Morro. Será. Que. De. Minha. Mãe. Paralítica. A. Esclamou. Ele. Meio. Como. Vito. As. Coisas. Desse. Mundo. Nunca. Sai. A. Medida. Dos. Nossos. Desejos. Tudo. Ao. Contário. Sempre. O. Revesse. Mais. Tirou. Gorro. Coçou. A. Cabeça. E. Inclinou-se. Depois. Sob. A. Cova. Levantou. O. Pequenino. Fardo. Cuidadosamente. A. Cabecinha. Do. Recém. Nascido. Ficou. Descoberta. Tinha. Os. O. Olhos. Fechados. E. Lábis. Entreabertos. Colocou. O. O. Peito. Da. Criança. Já. Convencido. Murmurrou. Não. Está morto. Respira. Pousou. De novo. No. 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 Na. Corteira. Contou. Cuidadosamente. As. Notas. Que. Continha. E. Falando. A si. Próprio. Está bem. Depois. Repetiu. Cercamente. As palavras. Com. Que. Doto. Vai. Ter. A tua vida E não volte Que tens pensado Perguntou a mulher em voz baixa E tremula Levo-a para casa Respondeu ele Sem fitá-la Enfiando o gorro Melhor estará lá Que enterrado vivo Este dinheiro servirá Para alugar-lhe A ama Minha mulher arranjara O mais seria capaz de dar olhos Para ter um filho E sempre se enfada Quando me ouve repetir Que as coisas deste mundo Saem sempre ao contrário do que se deseja Este não é filho dela Mas é um presente De que eu lhe faço Tem-me aborrecido tantas vezes A dizer que ao menos desejaria Criar um enjeitado Quando ouvi o chamando a mamãe Como? A pobre ficará contente Criou-se de novo E com cautela Para não despertar o pequenito Tomou-os nos braços E com uma mulher O contemplasse de perto Com fisionomia Sinistramente Atônita Ele insistiu Vaz ou não vaz Vou-me Pois anda e olha Que não nos conhecemos Compreendente Sim ou não Compreendo Pois vai-te A tua vida E não volte Ela se adiantou Sem voltar Os olhos O ladrão beijou A fonte Da criança É né gente Foi a história de hoje Espero que tenham gostado Do vídeo Curta Comenta Compartilha o vídeo E não deixe de inscrever No canal E é muito importante Para o crescimento do canal E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo